Olá, queridos companheiros, queridas companheiras da Rede Municipal de Caxias, da Rede Estadual. Eu sou Márcia Alvarenga, sou professora aposentada da Rede Municipal de Duque de Caxias e professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É com muita alegria que eu venho aqui apoiar e solicitar apoio aos companheiros e companheiras da Chapa 1, companheiras de vida inteira na luta em defesa de uma escola pública, popular, democrática, laica. Entendo que os companheiros e companheiras da Chapa 1 vêm de uma trajetória, de um percurso de vida, de trabalho, de luta, com coerência, feita com muita dignidade, mas também com muita amorosidade. Então, desejando força, saúde a todos, eu apoio e peço apoio a Chapa 1. Um abraço a todos e todas.